Mãe 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 E eu não me engano, eu não me engano Não me engano, eu não me engano Não me engano, eu não me engano Amém. 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 Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, 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 Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. 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 Eu sei.